Não Quero Ninguém AQUI Minha Alma Vai Repousar Sozinho Não Sofro Tanto Eu Canto Para Não Chorar Meus Olhos Não Têm Mais Prancos Minha Alma Triste Morreu Meu Ser Já Não Tem Mais Ninguém Que Resta Mais Pra Se Viver Em Paz Se Vejo Meu Amor Com Outro Alguém É Certo Eu Sei Que É Um Amor Quando Vai Outro Vem Eu Não Quero Ninguém Eu Não Quero Ninguém Eu Não Quero Ninguém É Certo Eu Sei Que É Um Amor Quando Vai Outro Vem Eu Não Quero Ninguém 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 AQI É Certo Eu Não Quero Ninguém Obrigado.